Galerinha, olha só, um dos grandes desafios do professor é pegar o cara que é ágil pra caramba e pegar o cara que vai mais na manha e conseguir dar aula sem deixar o ninja enfadonho, né? Ai, que saco, tem que esperar os outros. E sem deixar o cara que tá mais devagar, muito pra trás. Por isso, eu só vou corrigir, agora que é aula de física, né? Eu só vou corrigir a A e a B da 1. Quem não terminou a 2 ali pode terminar. A tarefa de hoje é só a página 7, light pra caramba, tem gente que tá terminando aqui em sala. Aí, olha só, não te apavora, se teu colega faz em sala e tu não conseguiu fazer, não te estressa. De repente, tu fazendo mais lentamente, tá aprendendo melhor. E muita atenção e humildade nas correções. Ah, uma coisa que eu não posso esquecer de avisar. Para um pouquinho, só para um pouquinho, que eu não posso esquecer de avisar. Às vezes me dá uma louca e eu peço assim, eu quero que todo mundo traga o caderno, eu quero ver esse caderno. Ou a apostila, se o cara faz isso na apostila, né? Me traz tudo aí que eu quero analisar. Porque eu fico louco quando eu vejo um cara com tudo resolvido, mas não tem certo ou errado, ele não corrige, entendeu? Ele faz e dane-se. Se eu acertei, eu errei. Cuidado. É fundamental que quando eu vá corrigir ali, tu dê um vistozinho no cantinho. Não, não, tá sério. Porque às vezes tu tá fazendo a tarefa e eu tô corrigindo o exercício, tu não olha a correção e deixa errado. E é a questão que eu vou cobrar na prova às vezes, tá beleza? Então dá uma paradinha na humildade aí, ó. Página 6, questão. A primeira questão do ano serão centenas. Com base nos conjuntos dados, responda a questão a seguir. Conjunto A, dos números pares maiores que 10. Aí ele colocou alguns números, 12, 14, 16, 3 pontinhos. Conjunto C das capitais pertencentes à região centro-oeste do Brasil. Eu não ia saber se não tivesse ali. Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e Brasília. O que se pode afirmar quanto aos elementos Cuiabá e São Paulo em relação ao conjunto C? Olha qual era a resposta, não dá nem pra acreditar. Cuiabá pertence a C. São Paulo não pertence a C. É inacreditável. E ó, todo ano quando essa questão aparece, muita gente fica indeciso. Quando eu digo a resposta, o cara fica bravo. Pô, é só isso? Não se esqueçam, às vezes na matemática a gente precisa de um raciocínio simples, não de algo complexo. Letra B, já estou indo aí, ali. Letra B, o que se pode afirmar quanto aos elementos 12 e 13 em relação ao conjunto A? 12 pertence a... 13 não pertence a... Meu Deus, é muito fácil. A 2, quem não terminou, termina com carinho. Pra gente corrigir já na próxima aula de matemática. Já vou passar nas carteiras na próxima aula, hein? Também uma tarefa dessa, pelo amor de Deus. Meu amigo já terminou ali, olha que absurdo. Agora é física, chega desse saco de matemática.